Ele desapareceu. A família começou a fazer buscas e encontrou este rapaz morto. Agora a polícia tenta responder a seguinte pergunta. Quem matou Anderson, de 27 anos? Qual o motivo? Veja na reportagem de Isabelle Saleme. Um rapaz calmo, obediente e alegre. Anderson dos Santos, de 27 anos, tinha interrompido os estudos para ajudar em casa. Ele estava até terminando os estudos, parou de estudar para trabalhar, começou a ver emprego, para ajudar minha mãe. O rapaz, que era homossexual, estava desaparecido desde o dia 4 de fevereiro. A família conta que a vítima tinha passado o dia fora. À noite, voltou para casa, trocou de roupa e saiu mais uma vez. Para a mãe, Anderson contou que ia haver um emprego com um amigo. Ele não voltou para casa naquela noite. Mas a família não ficou preocupada porque ele costumava passar dias fora. Uma semana depois, eles perceberam que o rapaz não tinha levado roupas e nem o celular. E aí veio a desconfiança. A irmã, que prefere não ser identificada, pegou o celular de Anderson e começou a entrar em contato com os amigos dele. Testemunhas contaram que viram o rapaz em um bar perto da casa dele naquela noite. Mas o que realmente aconteceu continua sendo um mistério. O corpo do jovem foi encontrado dois dias depois, a alguns quilômetros dali, num local deserto. Anderson tinha marcas de agressão pelo corpo. O atestado de óbito indica traumatismo craniano como a causa da morte. A irmã da vítima fez o reconhecimento no IML. Ela conta que o rapaz não tinha um relacionamento firme e nem inimigos. Ela acredita que a opção sexual dele pode ter sido motivo para um possível ataque. Se sair, ninguém merece uma coisa dessa não. Ninguém merece morrer de uma forma dessa. A perícia foi feita. O caso está sendo apurado pela divisão de homicídios da Baixada Fluminense. Nenhuma linha de investigação pode ser descartada, porque a polícia ainda não sabe qual a motivação do crime. Como o corpo foi encontrado num local deserto, não há imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na investigação. Familiares e amigos da vítima vão ser ouvidos mais uma vez, para saber qual o perfil de Anderson e se ele estava com alguém.